Nós abrimos essa edição falando de alguns dos problemas que o Twitter vem enfrentando sob a batuta de Elon Musk. Um dos principais é de que a rede social vai mesmo se transformar num ambiente ainda mais tóxico, com o restabelecimento de contas que haviam sido banidas. Por enquanto, a principal consequência tem sido a fuga de anunciantes que não querem ver suas marcas aparecendo ao lado de conteúdo desse tipo. E uma das empresas que suspendeu seus investimentos por lá foi a Apple. Só que Elon Musk, é claro, não gostou nada disso e resolveu bater de frente com a maçã. Vamos agora aos detalhes. Uma nova tensão envolve dois nomes de piso do mundo da tecnologia. O novo dono do Twitter resolveu perguntar ao chefe da Apple o que aconteceu para a maçã praticamente deixar de anunciar na rede social do passarinho azul. Em um tweet na tarde da última segunda-feira, Elon Musk citou o próprio Tim Cook ao perguntar se a criadora do iPhone, abre aspas, odeia a liberdade de expressão na América, fecha aspas. Boa parte dos últimos tweets de Musk seguiram, de certa forma, provocando a Apple. Em um deles, o empresário fez uma enquete perguntando aos seguidores se a empresa deveria publicar todas as ações de censura tomadas que afetam os clientes. Sem dar muitos detalhes, Musk também disse que a Apple ameaçou tirar o Twitter da App Store, sem explicar o motivo. Nesse caso, reforçando um clima complicado iniciado há pouco tempo quando o chefe da loja da Apple, Phil Schiller, apagou o próprio perfil da rede social do passarinho. Desde que Elon Musk assumiu o Twitter, grandes empresas começaram a pausar ou rever as estratégias publicitárias na plataforma. Dentre elas, o grupo Volkswagen, General Motors e a Pfizer. A meta de Mark Zuckerberg está vivendo o ano mais difícil da empresa desde a sua fundação. Para completar, 2022 também ficará marcado como um dos anos em que a companhia caiu mais vezes na lista vermelha de autoridades europeias. Já são quatro multas milionárias. A mais recente ultrapassa um bilhão de reais. Vamos acompanhar. A Comissão de Proteção de Dados da Irlanda aplicou uma multa de 265 milhões de euros à meta. Na nossa moeda, esse valor significa uma quantia acima de 1,45 bilhão de reais. A empresa foi condenada pelo vazamento de dados que vem sendo investigado desde o ano passado pela autoridade irlandesa e que vitimou pessoas de mais de 100 países, inclusive brasileiros. Dentre as informações vazadas, havia endereços de e-mail, números telefônicos e datas de nascimento. De acordo com as investigações, os dados foram coletados pelos criminosos no período entre 2018 e 2019. Na decisão, a autoridade irlandesa também exige que a meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, adote uma série de ações corretivas e medidas técnicas para proteger os dados dos usuários, conforme estipula a legislação da União Europeia. Essa é a terceira vez que a meta é punida pela Comissão da Irlanda só este ano.